Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueça de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado. Questão de número 1. Os riscos e os perigos. A questão sujeito, os usuários no trânsito, estão relacionados com os veículos, os condutores, vias, ambiente e... Letra A. O comportamento das pessoas. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. As ações governamentais. Letra D. Ao sistema de iluminação pública. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. O comportamento das pessoas. Pessoal, veja que está falando aqui a questão sobre os riscos e os perigos a que estão sujeitos. Os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, vias, ambiente e, por último, o comportamento das pessoas. Vamos à próxima questão. Questão 2. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Aumenta a capacidade de frenagem. Letra B. Reduz sua vida útil. Letra C. Aumenta a sua vida útil. Letra D. Favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Reduz sua vida útil. Então, a baixa calibragem dos pneus. Os pneus têm que estar sempre bem calibrados. Senão, vai reduzir sua vida útil. Questão 3. Para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito no perímetro urbano. O condutor deverá... Letra A. Aproximar-se da margem direita da via. Letra B. Reduzir a velocidade e entrar rapidamente. Letra C. Buzinar antes de efetuar a manobra. Letra D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Então, para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo de trânsito. No perímetro urbano, o condutor deverá aproximar-se o máximo possível da linha divisória da pista. Questão 4. Em rodovia sem local apropriado para o retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra A. À esquerda da pista. Letra B. No acostamento à direita. Letra C. No centro da pista, na divisória dos fluxos. Letra D. À direita da pista. Vejam a questão. Letra C. A alternativa correta é a letra B. No acostamento à direita. Letra C. Em rodovias sem local apropriado para o retorno ou para parar à esquerda. Letra C. O condutor deve aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra C. No acostamento à direita. Vamos à próxima questão. Questão 5. A CNH, com foto e a permissão para dirigir, somente terão validade para a condução do veículo, quando apresentadas. Letra A. Em cópia autenticada por um cartório. Letra B. Em original. Letra C. Junto com a carteira de identidade. Letra D. Em cópia autenticada pelo DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Em original. Então, só em original, a CNH, com foto e a permissão para dirigir, terão validade para a condução de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 6. Os quatro tempos de um motor, a combustão, internação. Letra A. Alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C. Admissão, lubrificação, explosão e escapamento. Letra D. Ignição, escapamento, compressão e alimentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Admissão, compressão, explosão e escapamento. Aqui são os quatro tempos de um motor a combustão interna. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa. Aqui temos a placa. Chama a atenção do motorista para... Letra A. Pista sinuosa, à direita. Letra B. Curva, à direita. Letra C. Pista sinuosa, à esquerda. Letra D. Curva, acentuada, à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Curva, acentuada, à direita. Veja aqui. A placa é uma placa de advertência. E ela está indicando uma curva acentuada para a direita. Acentuada porque forma um ângulo de 90 graus. Vamos à próxima questão. Questão 8. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retroviso aumenta o campo de visão do condutor? Letra A. Letra A. Recôncavo. Letra B. Convexo. Letra C. Reverso. Letra D. Circunferencial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, convexo. Pessoal, veja que estamos falando aqui do tipo de retrovisor que aumenta o campo de visão do condutor. E o tipo que aumenta aqui é o convexo, é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 9. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve... Letra A. Seguir bem de perto um veículo de grande porte, como um caminhão. Letra B. Reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra C. Acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade. Letra D. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento com o pisca-alerta acionado. Letra B. Reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Letra D. Veja que a letra A aqui está totalmente errada. A alternativa é porque está falando em seguir de perto um veículo de grande porte, como um caminhão. Não deve ser seguir de perto um veículo de grande porte. Letra C. Acender o farol alto também está errado. E a letra D. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento também não se deve trafegar pelo acostamento. E, muito mais, com o pisca-alerta acionado. Vamos à próxima questão. Vejam a questão. Letra D. Letra A. De direção e de suspensão. Pessoal, quem garante a estabilidade, veja que está falando aqui, estabilidade de um veículo, nas retas e curvas, é o sistema, veja aqui, o sistema de direção e de suspensão. Aqui a letra B está falando aqui, transmissão. Transmissão não tem nada a ver com suspensão, nem garantir a estabilidade. Aqui está falando sobre marcha. Aqui, transmissão também está falando sobre marchas. E direção aqui está correta, mas o erro está aqui em transmissão. Aqui na letra D está totalmente errado, de freios e de rodagem. Então, a alternativa correta é a letra A, de direção e de suspensão. Questão 11. Questão 11. É a letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Está aqui. Estamos falando sobre um dever do usuário das vias. Ele deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando a preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Veja, pessoal, cuidado nessa questão. Porque aqui está falando para realizar uma conversão à esquerda. E em via de mão única. Então, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica. Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B. Que é proibido o trânsito de tratores. Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Vejam, pessoal, que aqui tem uma placa de regulamentação. Está indicando aqui um pneu com correntes. Então, a alternativa correta é a letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir veículos do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. Letra D. Dirigir sempre acima de 100 km por hora. Vejam, aqui estamos. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Pessoal, aqui está falando sobre como evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem é sinônimo de aquaplanagem. Então, se apareceu a questão com o nome aquaplanagem, é a mesma palavra. São sinônimas. Hidroplanagem ou aquaplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. O número 192. Liga para... Letra A. SAMU. Letra B. Corpo de Bombeiros. Letra C. Polícia Militar. Letra D. Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. SAMU. SAMU. O número é 192. O corpo de bombeiro, aqui da letra B. O telefone é o 193. Aqui da Polícia Militar, é o 190. Telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, é o 191. Questão 16. São componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor, com sistema de arrefecimento à água. Letra A. Válvula termostática, reservatório e alternador. Letra B. Termômetro, radiador, água com solução e embreagem. Letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Letra C. Bomba d'água, câmara de arrefecimento e bulbo indicador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Radiador, bomba d'água e válvula termostática. Pessoal, a questão aqui fala sobre componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor, com sistema de arrefecimento à água. Arrefecimento significa resfriamento. Vou sublinhar aqui, arrefecimento. Então, os componentes essenciais do sistema de controle de aquecimento do motor, com o sistema de arrefecimento, é o radiador, bomba d'água e válvula termostática. Vamos à próxima questão. Questão 17. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local. Terá como punição... Letra A. Multa, valor, vezes 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Letra B. Multa e apreensão do veículo. Letra C. Multa, valor, vezes 3, recolhimento da CNH e apreensão do veículo. Letra D. Multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Multa, valor, vezes 5, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Carteira Nacional de Habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 18. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita... Letra A. O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Letra B. Colisão com veículos da frente. Letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Letra D. Colisão com veículos de trás. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo em caso de colisões. Vamos à próxima questão. Questão 19. Os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são... Letra A. Letra A. Educação, habilidades, displicência, cooperação e solidariedade. Letra B. Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Letra C. Individualismo, habilidades, descaso, cooperação e solidariedade. Letra D. Civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Veja, pessoal, que a letra A aqui fala displicência. Aqui está errado. A letra C fala descaso. Também está errado. E a letra D fala egoísmo. Também está errado. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 20. O cinto de segurança pode ser usado por... Letra A. Mais de uma pessoa. Letra B. Motoristas e passageiros junto ao mesmo cinto. Letra C. Mães e filhos juntos ao mesmo cinto. Letra D. Somente uma pessoa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Somente uma pessoa. Então, o cinto de segurança pode ser usado por... Somente uma pessoa. Questão 21. Existem muitas condições adversas do condutor. São condições física e mental, respectivamente. Letra A. Medo e dor. Letra B. Fadiga e preocupação. Letra C. Tristeza e sono. Letra D. Insegurança e dirigir alcoolizado. Então, vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra B. Fadiga e preocupação. Veja aqui que está falando em condições física e mental, respectivamente. Então, primeiro vem a física, que é a fadiga, e depois, em segundo lugar, a mental, que é a preocupação. Então, vamos à próxima questão. Questão 22. Congestionamentos, transportes lentos, animais, excesso de veículos, são condições adversas relativas. Letra A. Ao trânsito. Letra B. Ao tempo. Letra C. Ao condutor. Letra D. Ao veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ao trânsito. Veja que está falando congestionamento, está falando em trânsito. Transportes lentos também, é trânsito também. Animais, é trânsito. Excesso de veículos também é trânsito. São condições adversas relativas ao trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 23. O condutor de veículos, os quais não possui banco traseiro, deve transportar crianças. Letra A. Menores de 10 anos de idade, somente no colo de um adulto. Letra B. No banco dianteiro, com cuidados especiais. Letra C. Menores de 10 anos de idade, dividindo o cinto de segurança com o acidente. Adulto. Letra D. Somente se um veículo tiver IBERG. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Pessoal, aqui está falando sobre o condutor de veículos, os quais não possuam banco traseiro. Então, ele deve transportar as crianças no banco dianteiro, com cuidados especiais. Vamos à próxima questão. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve... Letra A. Indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B. Esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C. Indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D. Indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Isso aí, estamos falando sobre o condutor defensivo. Antes de realizar uma ultrapassagem. Ele deve indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A. Mantenha a velocidade constante. Letra B. Concebar-se a direita da pista. Letra C. Observar a regra dos dois segundos. Letra D. Evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. Observar a regra dos dois segundos. Pessoal, a regra dos dois segundos é uma regra que faz com que o motorista, ele conte dois segundos mentalmente, para ficar com a distância do seu veículo, com o veículo que está à sua frente. Vamos à próxima questão. Questão 26. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado. Letra A. O crânio. Letra B. A coluna. Letra C. Os quadris. Letra D. As costelas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. A coluna. Vamos à próxima questão. Questão 27. Nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é... Letra A. A má visibilidade. Letra B. A manobra esperada do outro veículo. Letra C. O conhecimento das técnicas de direção defensiva. E a letra D. O desconhecimento das preferências. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. O desconhecimento das preferências. Aqui são uma das causas de abarroamento. Abarroamento, pessoal, é quando o veículo bate de frente com o outro. Chama abarroamento. E uma das causas é o desconhecimento das preferências. Questão 28. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve... Letra A. Sinalizar o local do acidente. Letra B. Desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra C. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra D. Acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. O cuidado pessoal que aqui está falando... Para evitar... Uma situação de acidente de trânsito... Que se agrave. Você não deve... Veja aqui essa negação. Não deve. O cuidado na negação, não. Não deve retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Questão 29. O condutor que está sob efeito do álcool tem... Letra A. Concentração inalterada. Letra B. Perda de autoestima. Letra C. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Letra D. Redução da perícia. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Capacidade diminuída para tomada de decisão. Isso quando o condutor está sob efeito do álcool. Ele tem a capacidade diminuída para tomada de decisão. Vamos à próxima questão. Questão 30. Em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de... Letra A. 20 km por hora. Letra B. 30 km por hora. Letra C. 40 km por hora. Letra D. 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. 40 km por hora. Então, pessoal, em uma via urbana coletora, é uma via coletora. Sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de... De 40 km por hora. Questão 31. Uma das posições recomendadas para a condução de um veículo é... Letra A. Segurar o volante com as mãos na posição de 10 para as duas. Letra B. Manter os calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C. Manter... Permanecer com as pernas esticadas. Letra D. Manter os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Vejam a testão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Manter os braços e pernas ligeiramente dobrados, evitando tensões. Isso é uma das posições recomendadas para a condução de um veículo. Questão 32. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar a... Letra A. Embreagem, acionando o pedal com simples toques. Letra B. Eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Letra C. Eficiência dos freios, acionando lentamente o freio de mão. Letra D. Eficiência dos freios, acionando o pedal com a máxima pressão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Então, após o condutor passar sobre uma via alagada. Ele deve testar a eficiência dos freios, acionando o pedal com simples toques. Questão 33. É motivo para a apreensão do veículo quando o condutor for surpreendido dirigindo. Letra A. Sem usar lentes corretoras. Letra B. Com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C. Sob a influência de álcool. Letra D. Sem possuir documento de habilitação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Sem possuir documento de habilitação. Então... É motivo para a apreensão do veículo. Quando o condutor for surpreendido dirigindo sem possuir documento de habilitação. E a CNH. Questão 34. Em caso de semáforo com falha funcionando só com a luz amarela piscando. O condutor deve... Letra A. Reduzir a velocidade e acionar o farol baixo. Letra B. Reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento. Letra C. Manter a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores. Letra D. Letra D. Reduzir a velocidade e acionar a buzina sucessivamente para advertir os outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento. Isso em caso de semáforo com falha funcionando só com a luz amarela piscando. Vamos à próxima questão. Questão 35. O sistema de suspensão do veículo é responsável por... Letra A. Unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Letra B. Transmitir a força do motor até as rodas, permitindo a mudança de marcha. Letra C. Evitar o consumo excessivo de combustível, diminuindo a poluição ambiental. E letra D. Fornecer por meio do carburador o combustível para o funcionamento do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Isso é o sistema de suspensão do veículo. Ele é responsável por unir as rodas à estrutura do veículo, proporcionando maior estabilidade. Questão 36. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A. Dirigir na velocidade permitida. Letra B. Boas condições de iluminação. Letra C. Más condições de manutenção do veículo. Letra D. Boas condições das vias. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Más condições de manutenção do veículo. Aqui são exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Questão 37. Em relação ao uso do cinto de segurança, é correto afirmar que... Letra A. Mulheres grávidas devem utilizar o cinto com a parte horizontal ajustada por baixo do ventre e a parte diagonal pela região central do ombro. Letra B. Crianças entre 7 e 10 anos devem ser transportadas no banco dianteiro. Letra C. Crianças de entre 1 a 4 anos devem ser transportadas no banco de trás. Letra D. O uso do cinto de segurança reduz 100% o risco de lesões graves. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Mulheres grávidas devem utilizar o cinto com a parte horizontal ajustada por baixo do ventre e a parte diagonal pela região central do ombro. Vamos à próxima questão. Questão 38. O condutor defensivo deve saber que, para realizar ultrapassagem segura, precisa avaliar, sobretudo... Letra A. A distância necessária e a sinalização. Letra B. A distância obrigatória. A distância obrigatória. Letra C. Se a manobra é imprescindível. Letra D. A sua própria perícia para realizar a manobra. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. A distância necessária e a sinalização. Então, aqui, falando aqui do condutor defensivo, ele deve saber que, para realizar a ultrapassagem segura, precisa avaliar, sobretudo, a distância necessária e a sinalização. Questão 39. Duas pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado. Um motorista que deseja ajudar deve... Letra A. Acalmar os familiares e providenciar um colchonete para o acidentado. Letra B. Evitar corrente de ar, solicitando as pessoas para rodearem o acidentado. Letra C. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Letra D. Orientar o socorrista que está fazendo a massagem cardíaca. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Vamos à próxima questão. Questão 40. Para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo. Quando? Letra A. Ou ultrapassar um ciclista. Letra B. Houver boa visibilidade. Letra C. For ultrapassar um veículo automotor. Letra D. Estiver chegando perto do seu destino. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. For ultrapassar um ciclista. Então, para não cometer infração, o condutor deve reduzir a velocidade do veículo. Quando for ultrapassar um ciclista. Olá pessoal. Sejam todos bem-vindos. Passem direto na prova teórica do Detran. Inscreva-se no canal Simulado Detran Online para não perder o próximo vídeo. Não esqueçam de inscrever-se no clube dos canais. Garanta sua aprovação. Meu muito obrigado. Obrigado.